Mas Deus, as abençoe a todos, esse é um videozinho rápido com uma nova folha de costela de Adão que tá abrindo, olha que linda, que mara que ela não quebre, fica muito linda, olha como fica um verdinho claro e as mais antigas um verde escuro, como tá bonita ela. Aí vou mostrar pra vocês a flor da minha, da Begonia Maculata, tem uma colinha aqui ó, vou saber o nome, olha a florzinha dela que lindinha, primeira florada, acho que não abriu ainda, será que é assim a florzinha dela? Olha como tá linda, vou mostrar pra vocês novidades, primeira, olha essa samambaia tigre, olha que linda, verde claro com verde escuro, toda zebrada, só que, eu nunca acertei cuidar dessa samambaia, vamos ver se é essa, eu vou conseguir, eu coloquei ela aqui, daí tem menos lento, não bate sol, vamos ver né, vai dar certo. Novidade, não sei o nome, mas eu acho ela linda, olha que linda. rosa, novidade, vermelha com pintas, coloquei junto com essa que eu já tinha, que ela fica, nasce verde e depois fica preta fora. E essas outras eu já tinha mostrado, né, essa daqui, aí essa Begonia, acho que é a original, olha como ela tá bonitona, ainda tem um broto lá, veracinha. Faz um vídeozinho raro, mostrando como que elas estão, a folha das que linda, olha, acho que também tá tentando me sentir novas, acho que dá até pra fazer uma muda, né, ó, na geminha dela. Aí, essa daqui é pra ser que eu morro, graças a Deus, a folha dela tá abrindo, acho que tá tudo bem. A florzinha dessa é minha Begonia. Aí, essa aqui é a novidade. Que linda ela, branca. Essa aqui eu tava faz tempo na chavela. Essa daqui. E essa daqui, que é parecida com essa, mas é diferente, tá vendo? Essa é maior. O cabelo dela é mais grosso. Mais grosso. E a sua ela é distribuída, tá vendo? A sua ela é distribuída. Essa já vai, tipo, formar uma arvorezinha, ó. Ela já tem até uma mudinha. Tem um cabelo e tem um monte de folhinho. Diz que ela é mais difícil do que essa outra. Vou ver. Aí são as novidades. Pantei uma outra aqui. Vamos ver se parece pior. Vamos ver se vai. Ficou assim, ó. Jardim aqui de frente de casa. Aí, essa aqui ainda tá florindo. A roda já foi tudo. Olha que gracinha que tá aqui na frente também. As pitaia. Olha como tá a menina. Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.